O Sardinel, se ele entrou, já ganhou. Sim. Que é o time do milhão. Aliás, o Bahia não existe mais. O Bahia acabou, isso faz tempo. O Bahia hoje em dia é feito aquele cara que tinha padaria. Padaria São Francisco. Aí chega Marconi pra comprar a padaria. Faz, São Francisco? Posso usar o nome? Aí São Francisco não vai ficar lá mesmo? Usa Marconi. Ah, os clientes do São Francisco estão pensando que estão comprando na padaria São Francisco. Mas São Francisco foi embora. É a mesma coisa o Bahia. O Bahia foi vendido, gente. Ele é de um grupo, o City, que é chamado City da Chopin. Entendeu? Eles que não querem entender. Quem vive... Nem dinheiro é tudo no futebol, não. Futebol é 11 contra 11. Não venha com aquele miguel que já ganhei. Porque eu vi o Ibe dar no Santa Cruz. Acaba com isso, gente. Quando meteram dois gols, já ganhou, já ganhou. Hi, eu vou tirar. Ah, oi! Tchau, tchau.